Olá, tudo bem? Eu sou o Barreto, sou custor de negócio da Portigiaria. Hoje eu vou apresentar para vocês o Eixo Platina 220, um empreendimento de uso misto, localizado aqui no Tatuapé, que vai ser entregue em junho de 2021. O Eixo Platina 220 é o empreendimento mais moderno que temos aqui na região leste. São 46 pavimentos, com a sua estrutura de lojas, hotel, residencial, comercial e corporativo. Ele é considerado o edifício de uso misto mais alto de São Paulo. Com lojas na sua fachada ativa, isso garante uma maior rotatividade de pessoas e segurança para moradores e usuários da região. É um empreendimento com rol de entrada elevados exclusivos para cada uso. Tanto a academia quanto a piscina são de uso exclusivo dos moradores dos residenciais, como dos hóspedes do hotel. O hotel é entregue com gerador e também devidamente decorado. Os residenciais é entregue uma lavanderia coletiva e um espaço de convivência e festas todo decorado. Além das áreas comuns entregues com wi-fi e nos apartamentos também. O grande diferencial dos apartamentos é que, além do padrão porte, são entregues com porcelanato, gesso no apartamento inteiro, automação e ar condicionado instalado. No que diz respeito às salas comerciais, elas são entregues com plantas funcionais e acabamento entregue com padrão de qualidade porte. Ele é ideal para profissionais liberais, pequenas e médias empresas se instalarem com conforto e estrutura de altíssimo nível para receber seus clientes. como vocês podem ver, é um empreendimento que já está em fase final de obras. super bem localizado, atrás do shopping metrô e a 150 metros do metrô Tatuapé. 1% vendido na parte de residencial, hoje temos apenas algumas salas comerciais, lajes e hotel que faz parte do eixo platina, novo polo de desenvolvimento socioeconômico de São Paulo, que vai trazer grandes transformações e soluções urbanas para a região. Então apesar da grande transformação que estamos trazendo para o bairro, ainda é pouco para o que a região tem oferecido. Se você quer saber mais informações sobre esses e outros projetos, se inscreva aqui embaixo ou acesse meus outros canais.